Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Leonardo Ribeiro e você está vendo o meu planetário. No vídeo de hoje eu trouxe o Paulo, que é meu amigo de rap, que mora aqui comigo, e ele vai falar um pouco sobre o curso de Engenharia Elétrica na Unicamp. Se apresenta aí, amigo. Primeira vez me chamo de vice, por favor, é um alquilido aqui na faculdade. Eu faço, fiz, né, acabei de me formar em Engenharia Elétrica aqui na Unicamp, mas eu entrei em 2015, já sou old aqui. E é isso, gente, se você já está curioso para saber mais sobre o curso, deixa um like, se inscreve aí no canal e super intro! Então, beleza, amigo, eu queria saber de você um pouco mais sobre a sua trajetória, né? Como que você chegou na universidade, né? E o que te motivou, né? Como você tomou a decisão de fazer Engenharia Elétrica? A minha trajetória é um pouco complexa até eu chegar aqui. Antes de eu entrar no Engenharia, eu trabalhava e aí eu resolvi fazer uma faculdade pública justamente para ter mais oportunidade, para mudar de vida. Eu sabia que podia me abrir mais oportunidades. Eu escolhi Elétrica, meio que foi... a vida foi me levando, assim, na Elétrica. Eu, durante o ensino médio, eu fiz Senai e depois fiz curso técnico depois do Senai em Eletrônica e aí eu resolvi seguir para a área de Engenharia depois disso. Entendi. E, Migo, qual foi a idade que você entrou na universidade mesmo? Eu entrei com 22. Nós entregamos a sua idade. Mas, tá vendo, gente, acho que, tipo, isso é para dar uma visão para todo mundo que, tipo, não importa a sua idade, né? O Vicente entrou com 22 anos, né? E você fez curso pré-vestibular, Migo? Eu fiz um... eu vim de escola pública, então eu fiz um ano de cursinho e não querendo me engabar, mas eu passei na primeira vez que eu passei. Eu nunca tinha passado vestibular. É isso. Então, você saiu da faculdade... Tá vendo, gente? Ele saiu já de ensino médio, começou a trabalhar, né? E pensou, pô, posso fazer uma universidade para ganhar mais, né? Mudar de vida. Enfim, é isso. Então, você aí que está para ter feito... Qual que é a desculpa de, tipo, ah, não tenho mais idade, acabei de me formar, já não quero mais. Gente, acho que toda hora é hora de, tipo, ir atrás dos seus sonhos, né? Mas, beleza, amigo. E conta mais, então, né? Você que já se formou, então, você deve saber bem sobre o curso de Engenharia Elétrica, né? Conta mais sobre como que é a área, né? O que vocês estudam na Engenharia Elétrica. Mais sobre as disciplinas também. Enfim, o que você quiser falar. Certo. Eu vou falar pelo curso de Elétrica da Unicamp, né? Eu sei que todos não são iguais. E o curso de Elétrica da Unicamp é muito bom. Não é aquela coisa assustadora, a Engenharia Elétrica é a coisa mais difícil do mundo. Mas é um curso puxado. Na Unicamp é um curso generalista. Isso quer dizer que você vê um pouco de tudo. E, na verdade, isso é bom, porque com isso você consegue explorar diversas áreas e ver qual que você identifica mais. Certo. Qual dessas áreas você quer dizer com isso? Com áreas? Ah, na elétrica você estuda um pouco de máquinas elétricas, você estuda um pouco de eletromagnetismo, você estuda a parte de comp e não tem uma especialização. Então, você vê tudo e decide ali o que faz mais sentido para você depois. Às vezes, igual algumas pessoas, não faz sentido. Mesmo na elétrica, ela ainda acaba partindo todos os caminhos. Uhum. É isso. Eu queria saber mais também sobre, tipo, as disciplinas em si, sabe? Tipo, fala uma disciplina aí que você gostou muito no curso de Engenharia Elétrica e uma disciplina que você não gostou nada. Eu sou muito suspeito de falar qual foi a disciplina que eu mais gostei na Engenharia Elétrica, porque eu participara de comp. Então... De computação, gente. Isso. Na área de computação. E, então, as matérias que eu mais gostei foram da computação que tiveram dentro da elétrica. Tiveram algumas, não foi, tipo, uma ou duas. Uhum. E a matéria que eu odiei na elétrica foi... Difícil falar uma matéria que eu odiei. As matérias que eu odiei, que foram... Que eu tive do curso, não eram necessariamente da elétrica. Tipo, uma matéria de contabilidade, de economia. Essas matérias foram as que eu mais... Não curti. Não curti. Entendi. Uma pessoa que se formou em Engenharia Elétrica, Vingo, ela pode atuar como no mercado de trabalho? Como eu disse, o curso é muito generalista. Então, você tem diversas possibilidades. Atualmente, eu trabalho como desenvolvedor de software, uma empresa de cibersegurança. Mas eu tenho amigos que trabalham com projetos elétricos. Eu tenho amigos que trabalham com alta elétrica, assim, desenvolvendo projetos de veículos mesmo. Tem, também, pessoal que demandou da elétrica, mas que, por ser engenharia, ainda consegue muitas oportunidades em outros mercados que não sejam necessariamente da elétrica. Da elétrica. Geralmente, Vingo, eu pergunto aqui o que o pessoal tem de expectativa de ir até o fim do curso, né? O que pretende atuar, né? Mas como você já está formado, já está atuando aí em computação, né? Mas me fala mais um pouco, então, o que você espera aí para o seu futuro? Você quer mesmo, então, você vai seguir a mesma área de comp? É isso. Nossa, difícil. É, todo mundo ficou muito pensativo na sua pergunta. O que eu espero para agora? Atualmente, eu já atuo na área e eu pretendo me especializar nessa área. Então, eu vejo eu daqui, eu não diria daqui a alguns meses, mas eu me vejo ingressando em alguma coisa como um mestrado, ou alguma pós, para me especializar e conseguir progredir na carreira. É, Migo, e o que você acha que uma pessoa que está a professora de Engenharia Elétrica, né? Está pensando em fazer a faculdade, precisa ter, né? O que ela vai se deparar aqui na faculdade, quando ela vê, né? Seja mesmo de área, de disciplinas de exatas, humanas, o que que tem, né? Certo. É, para quem está pretendendo entrar para a Elétrica aí, primeiro, tem em mente que vai enfrentar muita conta. Então, tipo, acho que 80% do curso é matemática. Então, se você não gostar de matemática, eu já adianto que não é o seu lugar certo para você. Também, apesar de ser um curso legal, é um curso que tem uma carga horária, assim, meio pesada. Então, você vai ver muita matéria, assim, de uma vez, coisa de sete matérias por semestre. Então, não vou mentir que você vê muita coisa por vez e acaba meio pesado. Sim, imagino. E esteja preparado aí para... Esteja preparado para estudar. Para virar algumas noites aí estudando. Mas vale a pena, vale a pena. Tem muita coisa, tem muitos prosa para pesar. Com certeza, já é uma grande ação de Elétrica pela Unicamp, né? Já é um grande posse. Tem mais coisa que a Unicamp pode trazer. O que mais que a Unicamp pode trazer aí? Tem as festinhas, tem toda a vivência universitária muito legal aqui, que vale muito a pena. E eu acho que isso é uma coisa que só... Não digo que só a Unicamp, mas é muito... Poucas faculdades vão te trazer isso. Tá bom, amigo. Então, para encerrar meu vídeo, né? Eu queria uma dica que você tem para os vestibulandos. Qualquer dica. Então, uma dica aí para quem está atendendo o vestibular. O que você quer passar aí com os meus inscritos? Pensa bem o que vai falar. Certo. Ah, eu acho que o segredo é determinação. Se você colocar como objetivo que você quer passar no vestibular, tipo, se esforçar para... Para fazer acontecer. É, foi o que eu fiz, tipo, eu... Não adianta querer passar no vestibular e só ficar de roleto no final de semana e você estudar, né? É, eu tinha... Eu já tinha saído do ensino médio há uns três anos em escola pública e também a minha base foi bem precária. Então, eu tive que, em um ano aí, aprender todo o conteúdo do vestibular, tipo, do zero. Então, isso exigiu bastante esforço. Então, eu acho que esse aqui é o... Pelo menos foi o que funcionou para mim. Não necessariamente vai funcionar para todo mundo, mas eu acho que é um bom... É uma boa dica. É uma boa dica. Tem a determinação e eu acho que é isso. Eu acho que você foi focado e você realmente, tipo, colocou todas as suas fichas nisso, né? Em passar na universidade. Porque você falou que trabalhava antes e que tinha saído do ensino médio faz tempo. Então, é tipo isso. É muita determinação e foco, né, mano? Eu tenho certeza que você abriu mão de várias coisas para conseguir entrar na universidade. Enfim, gente, esse foi o Vice. Muito obrigado, amigo, por participar do meu vídeo. Deixa um agradecimento aí para ele. Deixa um like para mim. Se inscreve aí no canal. E é isso, gente. Até mais. Tchau.